Explodir ele de cadência, cara Iiiiiiiiiiii Falou o Yaqui Deu trocado pro careca Pra pagar o implante Pra pagar o implante Ooooooh Deu trocado pro careca Pra pagar o implante Iiiiiiii Iiiiiiii Peraí que eu vou agradecer Peraí que eu vou agradecer O Yaqui, muito obrigado pelo seu stand Pua merdas, amores e sucuba Obrigado mesmo pelo seu Samy Obrigado por patrocinar o canal Chuma de tarecas pra você, valeu mesmo Semanalmente sorteio sexta-feira para Samy Falei Mercurio porque joga NNA Porque tem muita gente no BR que me odeia, cara Mas não laga muito? Mais ou menos, Mercurio Entre lagar um pouquinho e ser trollado de propósito Eu prefiro lagar um pouquinho, entendeu? Infelizmente é o que eu tenho que fazer Vem aqui Vem aqui Iiiiiiii Iiiiiiii Valeu Marcos Desculpa ai que eu to correndo aqui chuva de cargas Pra vocês nos vídeos de fogo matar o titã O meu Deus enquanto ele vier atrás de mim Vitórias Vitórias Gosto tudo vai Ai que medo Eu morri não Gosto tudo vai Para que isso papai Neto? Me respeita Porra pelo amor de Deus Eu não consigo Que isso mano? O cara dando teleporte aqui no meio da lane Véi Que isso produção O cara vazou É só rogar o backcamp da insta kill e fazer rotação junto com o mid Para que? Eu preciso Usar a rognum camp Que eu posso fazer junto com os amiguinhos E farmar da mesma forma Para ganhar pressão na lane Que pressão em lane gente Level 2 Meu Deus do céu Você parece burro Ei mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara Pompom Nem fala essa palavra Gosta dele ai ó Tem dia essa não é não Tem dia essa não é não O cara ta simplesmente olhando pra frente Ele toma Tem dia essa não é não Tem dia essa não é não Tem dia essa não é não Que porra Eu só falo quando alguém ta falando normalmente Não começa assunto não Nós somos lauziras Ah seus lauziras Mas eu ainda quero voltar com smatch Nossa eu O smatch é bem melhor É que smatch você jogar né É isso Que isso que eu to fazendo nessa partida Chegando Acho que eu vou pegar esse xenobog aqui Mas ele sumiu Vai vir costa ai o xenobog Vai vir costa ai o xenobog Meu Deus Meu Deus Dá pra atacar agora Acho que eu to fazendo nessa partida Acho que eu to fazendo nessa partida Ele toma coisa Olha que doideira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é 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 Obrigado.